Oi gente, Simone Pauluc, pelas vias do Cariri, amanheceu nublado, chuva no nosso Cariri, segunda-feira, 6 de novembro de 2023, e aqui do meu lado, eu vim fazer aqui um exame, terminando um canal aqui no céu, de Juazeiro do Norte, o atendimento é maravilhoso aqui no céu, e é o seguinte, olha aqui, no caso, eu não encontrei ele, ele me encontrou, seu nome? Raimundo Mariano da Silva. Aí você me encontrou, ah, como é que você via meus vídeos? Lá em Cuiabá, no Mato Grosso, e eu acompanhei porque ela falava tudo sobre o Juazeiro, sobre o Cariri, essa região do Cariri todinha no geral, sobre os prédios ali na Lagoa Seca, e a gente, para nós é muito bom, fazer parte do município, estar fora e ter conhecimento, né, se informar como é que se encontra o estado da gente, principalmente na região do Cariri, que é onde eu moro, né, eu sou de Aurora. Ah, é de Aurora? Eu fiz um vídeo de Aurora também, tem lá no YouTube de Aurora, porque quando eu vim em Juazeiro do Norte, vim no ano de 96, a primeira cidade que fui morar foi em Aurora, passei um mês só, foi só um mês lá e vim pra cá. E tem um vídeo lá de Aurora, aí tá morando aqui em Juazeiro? Tô aqui, com um ano que moro aqui no bairro de Pirajá, na rua Limoeiro. Muito bem, eu fiz um vídeo na rua do Limoeiro, próximo da rua da Praça do Sol. E eu fiz um vídeo na rua do Limoeiro também, hein, e uma pessoa que estava desaparecida há 70 anos, que não via mais, 50 anos, que perdeu o contato com a família, e pelo canal conseguiu reencontrar. Foi, né? Foi, a família da hora, me lembro muito bem. Da família da hora e foi reencontrado, então é muito bom. E que alegria, né, a gente se vê, ó, nós estamos aqui no céu. Eu sou famoso, ó, e aqui é ela. E hoje não sou eu, mas é tu mesmo. Pronto. Nós estamos aqui no céu pra ser atendido, olha, e bem rápido, nós chegamos primeiro, ó, minha senha número 1. Já tô assim. A minha é 2. É a 2, então vamos ser atendido aqui, e o clima tá gostoso, e que satisfação, viu, de ter aqui, que satisfação de ir. E ver um seguidor do canal que segue a gente, e se você não segue ainda, se inscreva, curta, comente, compartilhe, e segue no Instagram também, pelas vias do... Ah, é a senha dele que quer mostrar, olha aí, ó. Senha 2, nós chegamos 6 horas, viu? Porque agora eu começo o atendimento aqui, e com essas imagens aqui, diretamente de Juazeiro do Norte. E muita audiência com a sua pessoa, viu? Obrigada. Que é a Simone Paluque, né? É, pelas vias do Cariri, quer mandar um abraço pra quem? Mandar um abraço pra todas as pessoas que se encontram, pessoas de Aurora, né? E nós estamos aqui já há um ano, e que moramos no bairro Pirajá, rua Limoeiro. E um bom dia pra todos, né? Todos os aurorenses. Ah, todos os aurorenses pelas vias do Cariri. Obrigado. 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 Obrigado.